A CIDADE NO BRASIL Eu vou dar uma olhada nas luzes que deixamos abertas lá embaixo. Pode parar de reclamar agora. Já achamos o que procurávamos. E nossos dias de invasores acabaram. Olhe só para isto. Eu poderei fazer tudo o que um mecânico faz. E Sharn Horse pagará uma fortuna por minhas criações. Tudo o que temos de fazer é explodir isso tudo. Minha moça. Filhotes de Warhol Chucks? E onde há filhotes? Existe sempre... O mamãe! No século XXVI, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a Terra. Nesta Terra Selvagem, um homem é invencível. Jack Tenereck. Defendendo a humanidade em um mundo envencível. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de... Cadillacs e dinossauros. Sobrevivência. O que pensa que está fazendo? Cuidado! Cuidado! Vai desmoronar! Vamos! Mexa-se! Não vou celebrar minhas coisas! O que aconteceu? Alguém pagou um preço alto por sua ganância. 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 Começam a bom dia! Vamos lá! 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 Está procurando por isto? É a tampa do distribuidor. O carro não pega sem isso. Vamos, não podemos deixar que ele vire comida. Vamos lá. Tudo bem. Então vocês querem brincar. Vai ao lugar. Vai ao lugar. Precisa de ajuda? Tem uma corda? Melhor Ele está piorando Todos estão Como vai, Sharnhorst? Trouxemos flores para você Me diga de novo que isso vai dar certo Confie em mim, Jack Vai funcionar Descansa um pouco, meu amigo Amanhã nós voltaremos Eu disse que funcionava Eu já sabia Sabe, tenho vontade de contar a todo mundo Que o grande Jack Terrek zombou do único remédio que poderia salvar seu povo Se eu achasse que você não sabia o que estava fazendo Acha que eu daria um jeito para voltarmos tão rápido Mas precisou de minha ajuda para isso Pois é Eu tenho que admitir que você foi ótima na pontaria O quê? Foi um elogio isso que você acabou de me dizer? Talvez Mas se você ficar se gabando Da próxima vez vai se virar sozinha com aqueles bichos Eu já sabia que isso vai me dizer a todos